A sério, eu sou ninguém E não pense que eu vou te escutar Fazeria um inserque, irmão demais Se você acha que eu não vou pra falar Que o meu direito é explicar Eu vou te encarar E não, você não sabe nada Sem me honrar Tá com a vida Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema, meu Se der saudade, o poder é seu Vai rolar o movimento Já vou sair com meus amigos Já vou falar com meus amigos E sem convém, meu Se der saudade, o poder é seu É isso aí 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 É isso aí